Este perito diz que muitas dessas armas foram apreendidas nas décadas de 30 e 40. Algumas delas pertenceram a gangsters famosos. Elas fazem parte de uma coleção de mais de 7 mil itens mantida pelo FBI, a Polícia Federal Americana. A maioria delas foi preservada como evidência de crimes hoje encerrados. Mas isso não é um museu, é um laboratório. O FBI usa as armas para fazer testes e perícias para esclarecer crimes atuais. Esta perita cita como exemplo um caso de um diplomata americano assassinado no exterior. A equipe do laboratório comparou a bala encontrada no corpo dele com uma arma que poderia ter sido usada no crime. Os peritos conseguem comparar as marcas deixadas em uma bala ou cápsula após o disparo com as marcas registradas no arquivo do laboratório. A partir daí, descobrem de qual arma partiu cada disparo. A especialista diz que o objetivo desse departamento é ajudar a esclarecer crimes, como roubos a banco, assassinatos e atentados. Mas também levantar informações que podem ser úteis para tropas no campo de batalha. O laboratório já tem uma grande coleção de raridades e peças históricas. E com as vendas anuais de milhões de armas, essa coleção só tende a aumentar. E com as vendas anteriores, essa coleção só tende a aumentar.